Mas esse é o momento em que todos nós, em esta arena, se tornamos o sexto-man Terra como o céu, ou como nós cada dia nos dai hoje Perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos as que... Back to the bucket, there you go, there you go Daniel! Alright, now! Now! Oh my goodness, that move, it is! Now is it so good! Rebatch! 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 Vamos lá! 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 1, 1, 1. Número 1. Can't just sit down long. Número 2. Número 1. Número 2. Número 2. O que é isso? 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 É sempre um bom dia. O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música Oh my goodness Música 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 Tchau, tchau.